Terça-feira, foi publicado já na revista Nature, que é uma revista científica, o primeiro filho de três pessoas nasce a partir dessa nova técnica. Quem conseguiu esse novo hito na reprodução assistida, essa nova técnica e esse sucesso, foi o Dr. John Zhang, que está aqui na foto, com quem compartilhei em julho, no centro da New Hope Fertility Center, é ele o diretor, e foi ele quem, foi o líder da equipe, junto com a equipe do México da New Hope Fertility Center também, que conseguiram esse novo nascimento. Então, esse novo nascimento desse filho de três pessoas, na verdade, acontece que existe uma doença, uma doença muito importante que não permite que os bebês consigam viver mais do que poucos anos. Então, existem três fontes, quando nós temos um embrião, ele vai ter a carga genética do pai, no núcleo, que vai chegar no espermatozoide, a carga genética da mãe, que vai chegar no óvulo, que tem o seu núcleo também, mas vai ter uma pequena carga genética, que vai ser herdada de mãe para filha, e em todas as mulheres, e todas as mulheres vão levar, que são a carga genética que se encontra nas mitocôndrias. Acontece que algumas mulheres podem chegar a ter essa doença, essa alteração na carga genética das mitocôndrias. Então, acontece que este bebê que estamos vendo aqui, ele é filho de uma mulher que tinha essa doença das mitocôndrias, que é incompatível com a vida. Na verdade, acontece o nascimento do bebê, mas ele vai viver, como nessa mulher, até os três anos, uma gravidez que ela teve, outro bebê foi viver até os oito meses e também faleceu. Então, essa técnica, ela permite que nós fertilizemos o óvulo e transfiramos esse óvulo, esse núcleo, para o óvulo de uma doadora. Mas, nesse momento, a única carga genética que nós vamos ter da doadora não é o núcleo. Vai ter a carga genética real do núcleo da mãe, que vai ser a progenitação, que vai ingestar, a carga genética que veio no espermatozoide do pai e vai ter esse terceiro porcentagem, que é menos de um por cento da carga genética que está nas mitocôndrias do óvulo da doadora. Então, nós vamos estar usando, nós vamos estar usando aquele óvulo da doadora só com uma pequena porcentagem de carga genética, que é aquela que está alterada nessa mulher e que vai fazer com que esses bebês possam falecer. Com essa ajuda, então, agora, nós conseguimos que essas mulheres consigam ter uma gravidez e que consigam ter um bebê saudável. Por enquanto, esse bebê que está aqui, ele tem cinco meses, nasceu no México, onde foi realizada essa técnica. Ele já está com cinco meses, ele está muito bem, está saudável. E eu queria mostrar para vocês um esquema do vídeo de como foi, de mais ou menos como funciona essa técnica, para vocês entenderem. Esse aqui, o dia do nascimento, o diretor da clínica de Nova York, onde estive em julho. Esse aí é o bebê. E aqui ele vai mostrar como realmente é feito. Boa tarde a todos que estão aí, bom dia. Aqui nós tiramos o núcleo. Essas são as mitocôndrias que estão doentes no óvulo da mãe. E nós vamos colocar o núcleo dentro de um óvulo da doadora, que vai ter mitocôndrias novas. Então, aí nós vamos conseguir que o embrião comece a crescer e ele não tenha as mitocôndrias da mãe, que eram as mitocôndrias que estavam com alterações. Então, fico muito feliz de realmente conhecer esse lugar, de conhecer, de saber que graças a essas equipes é possível hoje ajudar essas famílias. E realmente, isto vai ser talvez para vocês que não são da área, não considerem a importância disto, mas isto vai servir tanto para doenças da mitocôndria, como no futuro, provavelmente, para muitas outras doenças. E isto, acredito que vai ter muitas discussões éticas. Na Inglaterra já é possível fazer esse tipo de pesquisas. Ainda na Inglaterra não nasceram nenhum bebê, não conseguiram fazer. No México não está regulamentado, mas eles conseguiram fazer também. Mas, se Deus quiser, todas essas técnicas vão nos ajudar muito mais a ter, provavelmente, muitos mais bebês saudáveis e, provavelmente, descobrir outros passos que continuem nos ajudando a formar mais famílias. Um forte abraço para vocês. Não esqueçam que vamos estar amanhã às seis e meia da tarde. Seis e meia da tarde, toda sexta-feira, estou com vocês no Bate-Papo da Fertilidade. Um abraço para todos vocês.